Fala galera, beleza? Já são games de volta aqui Galera, eu tô num paredão de pedra Abaixo do monte Chile Olha lá, bonito visual, né? Tô bem próximo do monte Chile Tô num monte Chile mais abaixo do teleférico Aqui é um lugar que você pode realizar um salto Aqui ó, tá vendo? É um paredão super show Você pode realizar um salto Ali embaixo tá a nossa cidadezinha Eu sempre esqueço o nome dela E o monte Chile tá lá em cima Aí o teleférico Tô abaixo dele O monte Chile, se não me engano, tem 900 metros de altitude É como se fosse um pouquinho mais alto Do que o Cristo Redentor Pelo menos essas informações que tem aqui no jogo, né? Quando você faz aqueles saltos Missões até online Você vai pular de 939 metros Não sei o que, não sei o que lá Então essa é a altitude do monte Chile 900 metros de altura, mais ou menos Altitude, né? Do nível do mar Que você tá vendo o mar lá embaixo Né? E... Agora eu acabei de matar uma onça aqui Que ela veio me atacar Desgraçado E... É isso aí que eu queria mostrar, galera É... Né? Um lugar que você pode saltar Bacana Pode... Não precisa ser lá de cima também Tô com um helicóptero ali, ó Vou pôr o helicóptero ali Né? Uma coisa que eu poderia ter no GTA É você ter ferramentas pra escalar montanhas, né? Você escalar montanhas num braço, né? E... Aí tá o helicóptero Vou pôr ele aqui Então assim Você podia escalar Por exemplo Aqui nesse pedaço Que o cara não sobe Não sobe em pé Não sobe a pé, ó Tá vendo? Você poderia usar Poderia ter uma ferramenta Pra você escalar Seria um negócio bem bacana Pelo menos na minha concepção E visão Do jogo, né? Tá vendo? Você não consegue subir, ó Agora eu subi Opa, opa, opa Opa, opa Trav, segura Aí, eu subi mais forçado, né? Aqui no Monte Chile Tem muita pouca árvore, né? Um monte seco Um pouco sem natureza, né? Podia ter uma natureza mais Uma mata mais fechada Acho que eles vacilaram nisso Né? Vamos ver se a gente consegue Andando mais lá pra cima Fazer uma escalada Em um ponto diferente, né? Porque tem a estrada normal Onde a galera sobe De moto De quadriciclo Né? Mas fazer um Fazer uma escala Uma subida Pelo um ponto diferente, né? Tenho certeza que muita gente Faz isso aqui Que eu faço Eu tô com a arma aqui na mão Porque se você aparecer A bendita Nossa Eu mato Um monte de Josué Josiá Quer dizer lá no fundo Né? E A gente continua com esse vídeo E curtir a natureza Porque eu acho que Como eu sempre falei Se fizeram montanhas Se fizeram árvores Se fizeram pássaros Se fizeram animais Se fizeram mar É uma natureza Então é pra você Curtir e andar, né? Não é só Só brincar de tiro De matar um ou outro Que é maneiro também Ei, Tchueva Segura, Tchueva Meu Tchueva é muito mole Cara Ó Não para não Vai embora Puta que pariu Meu Tchueva Ah O helicóptero agora Acabou ficando lá Do outro lado Ou seja O que eu acabei de falar Pra vocês Se tivesse uma ferramenta Pra escalar Seria mais fácil Que a subida É muito lindo Com certeza O Monte Chilli É um monte Mais difícil Pra subir Tá vendo? É complicado Hum Não tem como subir Nessa parte aqui A não ser Se for de helicóptero Vamos tentar Ir mais lá pra cima Um pouco Se for de helices Se ford, Esforça Assim E Cons Com Ó Felia An É complicado também Nem o helicóptero consegue Houve um probleminha aqui galera Desligou o equipamento aqui Não sei o que houve Mas voltei Aqui tá meio complicado pra subir E aí 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 E é isso aí galera E aí É isso aí E essa visão maravilhosa Do nosso Monte Chile Como eu falei É complicado subir a pé Não sei se for pela estrada Que tá lá ó Tem a estrada pelos dois lados Na outra ponta E cá E Tá aí Tá aí A torre do coisa E vou terminar com um salto Então vamos lá Vou lá pro outro lado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como eu falei Muita pouca floresta Muita pouca árvores Aí você vê Aí você vê os detalhes Do morro Abaixo Pequenos rochedos Parapente Parapente é legal Que você pode ficar Um bom tempo No alto Está indo pra parte De trás do monte 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 É isso aí Deu pra dar uma curtida Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um vídeo ecológico Maneiro Até a próxima Então Abração Fui